Música Nessa semana nós iniciamos a leitura do quarto livro do Pentateuco, Humash Bamidbar, chamado do livro dos números, porque nesse livro nós encontramos algumas vezes senso do povo judeu, a contagem do povo judeu, quantos haviam e quantos haviam em cada tribo, etc. Quantos haviam em idade de serviço, etc. Por isso é chamado do livro de números, assim é traduzido. Se fala qual o objetivo dessa contagem, por que Deus mandou contar os judeus. Claro que o próprio Deus sabia qual era o número de pessoas no seu povo. Explicam os nossos livros, por que Deus ordena essa contagem, porque existe um conceito e uma definição alárrica, que tem importância em diversos casos, principalmente quando coisas se misturam, para saber se algo caché se misturou com algo que não é, em que quantidade e quando isso se anula pelo gosto, etc. Existe uma regra que tudo que é contabilizado, coisas que tem uma importância per si, individual, que são contabilizadas à parte, cada uma e uma, isso as torna importante, elas não se misturam, não se anulam, não se cancelam. Existem certas coisas que a gente não compra um grão ou doze grãos de arroz, a gente compra por quilo, ou certas coisas que compra em quantidade, não é? Mas existem coisas diamantes, coisas caras, preciosas, que a gente compra dando valor especial para cada unidade, por que? Porque cada uma per si é extremamente importante. Assim também Deus ordena a contagem do povo de Israel para dar essa importância particular, individual a cada um. Precisamos de cada um, não abrimos mão de ninguém, para que eles não se misturem, para que não se assimilem. Cada um per si tem a sua missão especial, cada um de si, por si, tem a sua importância individual. Uma ótima semana a todos vocês.